Mas Andaconha, tu ainda é policial? Sim, sou delegado de polícia, tenho uma licença, que chama-se licença não remunerada para interesses particulares. E aí, o que acontece? Eles começaram a contestar a minha ação no YouTube. O meu canal nunca foi monetizado, eu monetizei o canal exatamente no dia que eu soube das sete corredidorias. Eu falei, vamos ter que gastar dinheiro com advogados, são sete processos. Então, todas as operações que existem no canal não foram monetizadas. E aí, dentro disso, eles começaram a entrar com essa ação de improbidade, enfim, uma série de questões que me levou a monetizar o canal. E aí, quando eu monetizei, eles começaram a ir em cima, ah, monetizou, então agora você está ganhando dinheiro com a polícia. Eu falei, meu filho, eu monetizei depois que vocês me pararam, entendeu? Enquanto eu fazia a operação, eu não monetizei. Porque eu via que a operação, embora todos os policiais da minha equipe deram direito de imagem. Então, assim, não tem diferença eu colher a imagem ou da Atena ou o Bate. É a mesma coisa. E ninguém trava a TV aberta. Quantos juízes fazem isso? Todo mundo. Todo mundo. Outros policiais têm canal. Tem o Polícia em Ação, que eu vejo lá do Sul. Mas aí veio um acordo de bastidores, tipo assim, ó. Manda ele, pede a licença não remunerada e sai fora, que a gente tira o pé e não te enfia mais corredoria. Então, assim, eu não tinha opção. Se eu continuasse, qualquer atividade minha, eu vir aqui, iam gerar incompatibilidade e outra corredoria. Pergunta pro Gabriel, ele sabe. É um PAD atrás do outro, né? A chuva. O problema do PAD é que a administração pública apela muito. Por exemplo, tiraram as armas funcionárias da Cunha. Cara, você tem noção que tiraram as minhas armas num PAD, numa investigação, que tá avaliando se, no dia que eu estive aqui, a hora que eu falei, nós temos que tomar cuidado com os ratos da cúpula da administração pública. Eu não usei o termo polícia, não falei o termo São Paulo. Essa declaração gerou um processo e, nesse processo, me recolheram o meu distintivo de delegado e a minha arma, por causa daquela frase. Já é uma sentença. Não é por conta... É uma sentença. Não é por conta de eu ter sido pego com um pacote de dinheiro, se eu tivesse que ser corrupto. Não é por conta de eu ter espancado um... ter prendido alguém, batido. Eu não tenho nada. Eu não tinha nada. Era uma carreira limpa. Entendeu? E aí, por conta daquele dia aqui, nesse processo, acreditamos que tenha falado mal, tira a arma... Pô, cara, é desproporcional. Então, se você analisar a corrigidoria da polícia, tem policial respondendo a tráfico de drogas. Ele sabe disso. Não tem policial respondendo a tráfico? Infelizmente. Infelizmente, tem policial respondendo a sorpresa mediante de sequestro. Sabe? Tem policiais respondendo a ação de enriquecimento ilícito, com patrimônio de 10, 20, 30 milhões. O senhor Doria tem um patrimônio de 179 milhões. Vai ser o Office Boy... Declarado. Declarado. Declarado.